E aí galera, beleza? Quero passar aqui pra pedir pra vocês conhecerem meu canal de games chamado Gil Noob. Eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Fala galera, bem-vindos à segunda parte aqui do nosso coelho explosivo. Agora trazendo pra vocês a parte de coloração. Vou ensinar como eu fiz esses efeitos de coloração aqui pra vocês. A parte de desenhar vai estar no primeiro comentário fixado e não esquece, cara. Se você quer que eu traga os outros coelhos também aí da incubadora, deixa muito joinha aí. E vai me incentivar a trazer mais, né cara? Isso me incentiva muito a trazer mais vídeos aí pra vocês. Então eu preciso saber se vocês querem mais desse aqui. E o seu joinha é a resposta pra eu saber se vocês querem, beleza? Então deixa o joinha lá no primeiro vídeo também, certo? Se inscreve no canal se tá chegando aí agora. E vamos lá a nossa coloração. Bom, então esse aqui é aquele da roupa laranja, né? Esse é o coelho explosivo. Então primeiro, pra fazer o laranja da roupa, eu vou fazer a sombra. E pra fazer a sombra eu vou usar o marrom, tá? Então eu vou fazer um sombreamento bem bacana aqui em várias partes da roupa dele. Não tem muito segredo, ó. É só pegar o marrom e passar em alguns cantos. A única coisa que eu quero deixar aqui pra vocês é que vai ter uns cantos aqui que eu vou começar forte e à medida que eu passo o lápis, eu deixo bem fraquinho a mão, né? Aí vai ficar esse efeitozinho aqui. Vou fazer aqui pra vocês verem melhor. Eu começo escuro, né? Forçando. E à medida que eu passo, eu vou dando uma leveza à mão, ó. E ele vai gerando esse efeito aqui, beleza? Então eu vou fazer isso em algumas partes aqui no desenho também. Então eu vou fazer isso aqui no desenho também. Agora é só pegar o laranja, né? A gente vai passar por cima do marrom, que já tinha feito como sombra. E vai passar na parte restante que ficou de branco, né? Agora, pessoal, vamos colorir essa parte do nariz dele. Só que o nariz dele, cara, ele não tem muito vermelho, né? Ele é tipo um círculo vermelho com os detalhezinhos por dentro, cara. Então eu vou fazer só uns detalhezinhos aqui, ó. Como tá bem pequeno, meu, vou fazer só dois tracinhos, tá? Então não vai ficar muito detalhado, não. Mas é isso aí. Agora eu vou vir com o preto. E o preto vai ter muito destaque aqui no desenho agora, né? Primeiro que essa faixa dele aqui vai ter tipo um... Uma vai ser preta, outra amarela. Então eu vou ter que fazer toda a partezinha da faixa. Eu vou fazer o sombreamento nessa camisa cinza também dele, tá? Vou usar o preto só pra sombrear, porque vai ser um cinza bem escuro, né? Então vai ter um sombreamento. E também vai ter o cinto e outras partes aí que é só você acompanhar. Que vai dar pra ver certinho. E também vai ter um sombreamento. Eu vou fazer logo os detalhes amarelados do desenho. Só que eu vou usar o marrom claro, ó. Que esse é amarelo bem escuro, bem queimado, tá vendo? Porque fica muito próximo da cor, né? Da tonalidade que é no desenho aqui, tá? Então em todas essas partezinhas que vai ter o amarelo, eu vou usar esse marrom claro. Eu vou usar esse marrom claro também pra fazer um leve efeito que ele tem no olho, né? Porque o olho dele é como se fosse um desenho, né, cara? E a parte restante do olho dele vai ser laranja. Então eu vou fazer só, ó. Não sei se vai aparecer aí no vídeo, mas quem viu aí o coelho da incubadora, né? Sabe que é tipo um arcozinho aqui nesse canto, beleza? Como tá bem escuro aí no vídeo, então não vai dar pra ver direito. Mas depois eu só vim com laranja e fazer a coloração aqui ao redor que já vai aparecer mais esse detalhe, né? Beleza, agora aqui eu tô com o meu cinza, é um cinza escuro. Ele vai servir pra muitas coisas aqui no desenho. Essas partes brancas aqui, ó, ele vai ter um sombreamento, tá? Então eu já vou usar o cinza também pra fazer esse sombreamento. E eu vou fazer as outras partes que tem coloração no desenho, né? Que vai pegar o cinza também aí no desenho. Então vamos acompanhando aí. Essa parte aqui eu tinha esquecido o preto do cinto, tá? Então, ó, só vou fazer o preenchimento aqui rapidão. E depois eu vou vir fazer a parte da pele, cara. A pele é o seguinte, eu vou pegar o marrom aqui. E primeiro, ó, tem poucas partes da pele que aparecem nele, né? Então eu vou fazer um sombreamento com o marrom. E todas as partezinhas, né, que aparecem aqui nos dedos, eu vou fazendo uns detalhezinhos. E aqui na parte da perna também, ó, essa perna vai ter... É, ela aparece, né? Então ela tem o sombreamento aqui com o marrom. E depois eu vou vir com o rosa claro. E vou passar por cima de todos esses detalhes da pele aqui, ó. Misturando com o marrom, beleza? E aqui na parte da língua, ó, usei um salmão só pra deixar, né? Mas se você não tem salmão, você pode usar o tom de pele, o rosa, né? O rosa claro mesmo. Ou então você pode usar o vermelho passando bem de leve, beleza? Agora eu vou finalizar o desenho aqui, pegando somente o cinza. E vou fazer aquela leve sombra aqui embaixo do pé dele. Como eu faço em vários desenhos aí, que eu acho que fica um estilo diferente no desenho. Dá uma estilizada a mais ao desenho, essas sombras. Então se você quiser também, você pode fazer no seu aí. E tá aí galera, mais um tutorial no canal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso coelho explosivo. Não esquece de deixar muito gostei pra eu trazer também a parte 2 do outro coelho, né? O coelho roxo, cara. Coelho atômico que também tá muito massa. Eu quero trazer toda, cara. Então eu preciso da ajuda de vocês aí. Que vocês colaborem com o joinha, beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.